O show vai começar! E... É o jogo que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No S.V.C. No S.V.C. No S.V.C. Aqui, hein? Ligadinho com a gente No S.V.C. 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 A lateral liga que favorece aqui para o Jato testes. A cobrança ali... O Guilherme. Fez o lançamento e recuperou pelo meio... O Elvinho! Gol! Gol! Autorizado o Neném Vem na cobrança Tor É do bengão malvadão Neném Vem na correria, vem no contra-ataque, Benjamin tá com ela Porta pelo meio, pintou bonito o Benjamin no chute cruzado Tor É do bengão Benjamin, é o nome da feira Vem pressionando ali a telha de bola Tem Isaac pressionando Marcelinho recuperou na pancada Do É mais um bengão Marcelinho Tá vendo a recuperação, Isaac Belen Recuperou o Marcelinho, ajeita no meio Ajeitou na pancada, no canto colosso Gol É do bengão Vem na correria, tá ali, vem no puxão, no contra-ataque, no tapinha pelo meio Pedrinho Gol 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 É do bengão Pedrinho Volta ali atrás do colherão, Benício E Benício saindo pra jogo Vem carregando a bola, já tá no meio da quadra Então tá vendo a frente, Benjamin vem com ela Vem na correria, vem no contra-ataque, vem Benjamin Pro chute cruzado, o golosso Gol É do bengão, vem o meuzinho, Caio Davidson e Neném A bola sai, a lateral, a conversa aqui do bengão Dois minutos e cinquenta e oito Já vem na sobra, chega ali Primeiro Gol É do bengão, gol contra a equipe da TTC Vem, Caio, com a bola Vem carregando, buscando, pisando O tapinha na frente, o Alvinho vem com ela Vem no giro Dentro do chute, cobrou com o Caio E espalma ali o gol Ele acobrou-se ali pelo meio Pra tentar, valeu o robôzinho, a bola sai No meio da feira Um a zero, um blaga pra equipe do bengão Começando com a bola aqui atrás do Pedrinho Vê o jogo ali com o Caio Atrapalha aqui que o Alvinho vem na bola, vem no domínio Fez a fina, tirando a marcação O Alvinho vem com ela Ajeita na frente, o robôzinho no chute Defendeu, Pedro Nebote, explode E corte no salão O Alvinho vem com a bola, tá? Tá, eles com a 11 O Alvinho vai com a bola aqui, favorece a equipe do Mengão, 3 a 0 no placar, já vem o Isaac pressionando, vem tentando o bote, ele vem na sobra e Marcelinho recupera, já vem ficando com o Isaac, bem puxando o contra-ataque, tentou a finta, o goleirão Pedro fez a defesa, no bate-se-bate vem sobrando, encaixa no goleirão, já vem atando a bola ali atrás com o Enzo, vem fazendo a finta, tenta tirar mais uma vez, vem pressionando, Isaac vem na bola, adianta, encaixa o goleirão Pedro, Pedro Guilherme, a bola sai, lateral, Arcelinho fez a cobrança, Isaac dentro da proteção, a bola vem sobrando, vem saindo, fez a finta, vem buscando o contra-ataque, chega na trada ali, o Isaac na proteção, na trada ali, o Isaac recupera, ajeita pelo meio, o Marcelinho na trave! Tiro de meta marcado! Vem na cobrança, vem Samuel, vem no chute, vem no domínio, ele é o Thales! Fez o lançamento na frente, vem Robozinho! Vem fechando o contra-ataque, fez a finta pra cima do Samuel Pinheiro, vem na disputa, é fita a série de bola, fez o cruzamento, vem no chute, Pedrinho! É lateral que favorece a equipe do Mengão! Pega a bola, Benício! Ajeita aqui com Pedrinho, vem carregando a bola, deu tapinha na frente, Thales fez a revolução, chega Samuel Pinheiro, vem na disputa, Thales recuperou, da canhotinha na estrada, vem ganhando! Dá pra jogar aí na frente, o Alvinho fez a finta, tira a bonita da marcação! Deu tapinha de letra aí na frente, vem puxando o contra-ataque, ele viu o Caio, fez o lançamento do Enem! Já vem na finta, ajeita aqui atrás, vem o Alvinho no domínio, ajeita na pancada! 1 minuto e 16 para o final! Fez o lançamento, vem ganhando o Deivinho, vem carregando, corta pelo meio, tira do Samuel Alfei, pintou bonito, tentou o chute! Pedro! Estamos aqui com o Marcelinho, o craque do Mengão, fala pra ti Marcelinho, o que você achou nesse jogão de hoje? Ah, jogo banco, segundo que foi com a vitória, se a gente quiser entrar pro próximo jogo, vamos trabalhar, a gente vai pro próximo jogo, vamos vencer demais, o próximo jogo, o próximo jogo. Vai ter mais gosto do Marcelinho? Vai! Posso dobrar? Sim! Quer mais no Beto alguém, Marcelo? Sim, pra minha tia Carol e pra minha mãe. Isso aí Marcelinho, bate aí, jogou muito! Valeu! Ih, estamos aqui com o Caio, o craque do Mengão, hoje o capitão, fala pro tio o que você achou que você está jogando de hoje, Caio? Ah, eu já fui pra gente conseguir uma vitória, porque assim eu tenho que melhorar algumas coisas e é isso. Próximo jogo tem mais vitória? Sim! Tem mais gol, tem gol do Caio? Sim! Quantos gols? Um! Não, dois! Quer mais no Beto alguém? Com a minha família. Tá aí, valeu Caio. Chega aí Pedro, fala aí pro tio o que você achou desse jogão de hoje? Um bom jogo. Hoje jogaram bastante, teve vitória, o próximo jogo tem mais vitória? Tenho, é. Vai ter gol do Pedro? Ixi, é difícil. Ih, estamos aqui agora com o paredão Benício, goleirão da equipe do Mengão, fala pro tio o que você achou desse jogão de hoje, Benício? Achei ótima partida, né? Trás ali deu um mole. É, é isso. A gente foi bem, é. Próximo jogo tem mais vitória? Vai passar nada? Vai passar e gol? Hoje aí tu ouvi que tu chutou ali, quase saiu, então próximo jogo tem gol? Talvez. Próximo jogo tem mais um, pode ser? Quer mais no Beto alguém, Paulinho? Ou Benício? Família, a Patrona é família. Valeu Benício. Chega aí, Taliz. Fala aí pro tio o que que você achou desse jogão de hoje? Foi bem. Vamos pra vitória. Um outro, 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 um outro. Posso dobrar? Sim. Vai ter gol do Taliz? Sim. Quer mais no Beto alguém, Taliz? Sim. Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó e pro meu avô. Tá aí, Taliz. O gol muito valeu. Chega aí, Elvinho. Fala aí pro tio o que que você achou desse jogão de hoje? Ah, eu achei bom. Primeiro que eu agradeço a Deus. A gente foi bem, mas a gente foi muito bem. A gente tem que evoluir mais pra próxima. E eu quero mandar os gols pro Pitbull, pro Lucas Pitbull e pro Heitor do Sub-7. Isso aí jogou muito. Valeu, Elvinho. Chega aí, Chega aí, Robôzinho. Fala pro tio o que que você achou desse jogão. Achei bom. É... Naquela hora ali, na lateral, tinha que andar rápido pra receber. Eu mostrei na maionese ali. É... Naquela bola ali que eu conduzi. Tinha que chutar antes, porque eu quero bloquear. Tinha que chutar fora. Fora, né? Olha, fora. E eu quis chutar dentro da área. Tinha que chutar fora pra ele não ter esquivado e eu vou fazer o gol. Então, próximo jogo tem mais vitórias do Megon com o hat-trick do Robôzinho. Tá aí. Tá maravilhoso aí, Robô? Robô. Um pro meu pai, pra minha mãe, pra minha avó, pra minha tia e com o Tinho. Isso aí, Robôzinho. Saiu. Chega aí, Deivinho. Fala pro tio o que que você achou desse jogão de hoje. Ah, foi bom, né? Achei, mas foi importante. E é isso. Próximo jogo tem mais vitórias? Sim. Vai ter gol do Deivinho? Sim. Posso cobrar? Sim. Quem mandou a vitória, hein, Deivinho? Pra minha família. Isso aí, Deivinho. Valeu. Chega aí, Neném. Hoje teve ali jogadaça, debrou o goleiro, sofreu o pênalti, cobrou, fez gol. Fala pro tio, Neném, o que que você achou desse jogão? Foi bom o jogo, a equipe dele foi boa, eu tive muito trabalho pra fazer esse gol, né? E pênalti é difícil, e é isso. O próximo jogo tem mais vitórias? Tem. Tem a truque do Neném? Sim. Quer mais novas pra alguém, Neném? Minha mãe, a minha tia Vanessa, meu tio Vinícius, meu amigo Felipe, meu pai, minha mãe, minha irmã e meu tio. Isso aí, Neném? O gol foi pra minha tia Vanessa. Valeu, Neném. Chega aí, Paulinho. Fala pro tio, o que que você achou desse jogão de hoje? Achei bom, quero agradecer o Deus pra um jogo. O próximo jogo tem mais vitórias? Tem. Vai passar no invento? Nem vi. Posso cobrar? Posso. Quer mais novos alguém, Paulinho? Para o meu tio, para o meu pai, para a minha mãe e para os meus amigos. Sai, Paulinho. Tá bom, muito valeu. Vamos pro nosso show do intervalo. Você que tá aí, ó. Não sai daí e veja quem faz o canal show vai começar a crescer cada vez mais. E pra começar, vamos logo com o nosso patrocinador oficial. E já que estamos no show do intervalo, vamos agradecer ao nosso grande patrocinador, a Monê Investimentos. A Monê Investimentos é um escritório de assessoria de investimentos focado em clientes de alta renda e empresas. Já, tá, tá credenciada na XP Investimentos. O foco da Monê é proporcionar um atendimento excelente e uma assessoria de qualidade para todos os investidores. Se interessou, é só entrar em contato pelo site www.moneinvestimentos.com.br. O seu patrimônio merece a nossa espertice. E claro, vamos agradecer nossos apoiadores. O mais novo centro de treinamento de ginástica artística em Campo Grande. Localizado na estrada do Mendanha, número 976, perto do West Shopping, de frente para o Clube dos Aliados. Temos aulas para crianças a partir de um ano e meio até a turma de adulto. Vem experimentar o mundo de um outro ângulo. Instagram, arroba as ginásticas e o telefone é 219-9312-2279. A Madri Pérola Corretora de Seguros é uma corretora de seguros em geral. Seguro de vida, saúde, odontológico, tudo o que você imaginar. Se interessou, entre em contato 219-7002-9370 ou pelo Instagram, arroba Madri Pérola Corretora. Dom Diego, o colégio mais novo de Santa Cruz, com o melhor ensino que você pode ter. Claro, com o preço que cabe no seu bolso. Ficou interessado? Quer saber mais? Entre em contato 219-7890-9955 ou pelo Instagram, arroba Dom Diego SC. Lembrando que tem promoção de matrícula para quem dizer que chegou pelo canal O Show Vai Começar. Então não perca essa oportunidade e vem trazer o seu filho para cá. E claro, agradecer aos nossos parceiros, a Artitur. É a melhor empresa de turismo que você pode conhecer. Quer viajar? Não sabe por onde começar? Não sabe como se organizar? Não tem problema. Entre em contato 219-9188-2732 ou pelo Instagram, arroba Arte.i.turismo. Onde tem vários pacotes já prontos. E claro, você pode montar o seu com o preço que cabe no seu bolso. Home Studio! É, você que quer fazer aquela gravação sensacional de samba enredo, de música em geral, MPB, funk, pop, rock, não importa. É só chegar e entrar em contato com o Leandro, o melhor estúdio. A nossa vinheta é feita pelo cara. Se interessou, quer saber mais? Entre em contato 219-6547-4928 ou pelo Instagram, homestudio, leandrob__oficial. Eu sou inseguro, a Prudente Consultoria pensa o seu futuro hoje. Somos especialistas em seguro de auto, saúde, vida e previdência. Será um prazer cuidar de você e sua família. Entre em contato 219-9234-3788 ou pelo Instagram, arroba Prudente Consultoria. A nossa distribuidora oficial é a Topos do Sangue, responsável por fazer esse carnaval maravilhoso com padrão SVC que só você pode assistir apenas aqui. Quer ter sua marca estilizada, quer ter sua roupa da escola de samba do jeito que você sonhou, o seu copo, sua caneca, seu balde, sua bolsa, enfim. São várias possibilidades de você personalizar o seu produto com a melhor qualidade do mundo. É só entrar em contato 219-8526-4100 ou no Instagram, arroba Topos do Samba Underline. Não tem problema, é a única. Você vem e com certeza você vai se apaixonar. Você quer transmitir seu evento, seu jogo de futebol? Não importa. Entre em contato com o canal Show Vai Começar, 219-7902-9681 ou pelo Instagram, arroba O Show Vai Começar o canal que você vai ter a melhor transmissão com padrão SVC. Especialistas em esportes, principalmente futsal, você tem um canal Show Vai Começar com narradores profissionais, com melhores momentos e tudo que uma transmissão pode oferecer de melhor para você. Então não perca tempo, vem com a gente, porque o ano está só começando. Vem, galera, o show vai começar. A TV de torcedor para o torcedor.